Quando eu era criança, o único celular que existia era um Nokia tijolão. E computador, meu querido, os computadores daquela época ali eram simplesmente uma porcaria. Você não poderia contar com eles pra jogos, na verdade mal existia jogos. Se você realmente quisesse jogar, teria que ir até uma locadora, videogame ou free-programa, alguma coisa do tipo, eu não sei qual o nome que era pronunciado isso na sua cidade. Aqui nós chamávamos de videogame mesmo, vamos ali no videogame. Então nós íamos até um local, até um comércio, lá o cara tinha um monte de Nintendo ou um monte de PS1 e pagávamos 25 centavos, 50 pra jogar durante um tempo determinado. E era impressionante, jogávamos durante meia hora, uma hora e aquele tempo passava em um minuto. Sabe por que esse tempo passava tão rápido? Porque estávamos nos divertindo. Eu tenho certeza que se você tem mais de 20 anos, você viveu essa época. E você sabe do que eu estou falando. O tempo passava voando, porque ir ao videogame era uma forma de a gente sair desse mundo que vivemos, de sair de toda essa pressão, da escola que tínhamos, família ou até adultos que iam lá pra tirar a pressão do trabalho. Então videogame na época que eu era criança significava diversão e nada além disso. O tempo passava voando, porque a gente realmente se divertia com aquilo. O tempo foi passando e os games teve uma evolução absurda. Em todas as plataformas, o computador evoluiu demais e os jogos também evoluíram juntos. Porém, o melhor ainda estava por vir. A tecnologia estava evoluindo muito. Hoje podemos jogar na nossa TV, no nosso computador. E acredite, até mesmo em nossos celulares, como é o foco aqui do canal dos jogos mobiles. E quem diria que a diversão seria a fonte de renda de várias famílias. Hoje temos diversos profissionais na área de jogos. Temos jogadores profissionais, desenvolvedores de jogos, desenhistas de jogos. Temos produtores de conteúdos assim como eu aqui pra o YouTube ou pra outras plataformas. Entre outras diversas profissões que hoje são frutos de jogos. E claro que a profissão mais sonhada é de jogador profissional. Muitos sonham em chegar até lá. Porém, esse caminho não é tão fácil. Esse caminho tem muitos obstáculos. E muitas pessoas não conseguem manter a calma em um momento difícil. Não conseguem manter a paciência. Desistem antes de tentar. E o pior de tudo isso é o famoso rege. Sim, o rege. Eu dou muito rege. Você já deu rege. Não importa o jogo. Não importa se é o Vainglory, se é o LoL, se é Cold Strike, se é Mobile Legends. Não importa o game, se é o Arena of Valor. Não importa. Não importa o jogo. Se você for nesse momento abrir o grupo, a comunidade desse game no Facebook ou em qualquer outra rede social. Você vai ver centenas. Centenas de publicações com a mesma coisa. De cada dez publicações, oito são rege. Xingamentos de pessoas putas da vida porque perderam uma partida. Xingando, ofendendo outras pessoas. Recentemente eu estava em uma live e eu lembro que eu estava jogando, se eu não me engano, de Ringo. E foi um jogo muito difícil. O que aconteceu na partida foi o seguinte. Ele estava recomendando durante toda a partida para que eu fizesse um determinado item. Só que eu não acreditei que ele seria o ideal. Não seria o ideal para aquela partida. Ou então poderia fazer ali como um quarto item. Porém no fim da partida eu vi que realmente ele estava certo. E eu deveria ter feito aquele item. Não fiz. E eu estava em uma live com quase 500 pessoas assistindo aqui no canal. E falei ao vivo. Até pedi desculpa a ele de forma pública. Falando que ele realmente estava certo. Acreditei que aquilo tinha acabado por ali. Porque realmente eu dou meus reges. Mas dou meu rege em jogo. E eu deixo em jogo. Todo meu problema que rola em jogo é lá que fica, meu parceiro. Eu não trago para fora. Então eu acreditei que aquilo tinha parado por ali. Foi algo que ficou no jogo. Mas não. Durante a live. A live mal tinha terminado. Os inscritos já estavam falando que o cara tinha feito um textão lá no Facebook me ofendendo. Chamando de babaca, idiota lá. Um monte de coisa. De ridículo. E o cara ele falou um monte. Um monte ele falou. E eu parei e pensei. Cara, para que isso? Não teve necessidade disso. Tivemos um jogo limpo. Com fair play. Com respeito. Sem rege. Sem spamar. Perdemos. Perder é normal. Perder faz parte do jogo. E quando você perde um jogo que sua equipe jogou bem. Jogou certo. Sem rege. Com respeito. Com fair play. Cara, foi um bom jogo. Independente do resultado. E foi mais ou menos essa resposta que eu dei na publicação dele. Logo depois eu acho que ele caiu na real. E viu que não tinha necessidade para tudo aquilo. E acabou apagando a publicação. O que rolar em jogo? Cara, mantenha em jogo. Não tem um porquê você pegar aquele ódio que está ali dentro do seu coração naquele momento. E ir jogar para fora. Colocar para fora em uma rede social, em um grupo, na comunidade. Isso só vai fazer a comunidade ficar cada vez mais tóxica. Não tem porquê você ir lá e reclamar. Todos sabemos o sentimento que é você perder uma partida porque você acha que o seu aliado prejudicou você. Porque o seu aliado trollou ou coisa do tipo. Somos humanos. Sabemos como é esse sentimento. Eu tenho esse sentimento em live, cara. Mas eu tento segurar isso. Eu tento segurar isso. Depois que termina a partida. Acabou. Para mim ficou ali. Entendeu? E é isso que todo mundo deve fazer. O que eu vou falar parece que é mentira. Mas acredita em mim. Meu querido, compartilhar a sua raiva para outras pessoas não vai mudar o resultado daquela partida. Você perdeu. Aceite. Essa mensagem que eu estou dando não é diretamente para o jogador que fez essa publicação. Não, cara. Eu não tenho rancor nenhum. Eu até falei com muita educação respondendo ele. E eu compreendo a raiva dele. Essa mensagem é para todo mundo que tem esse sentimento lá dentro. Eu sei como é. Eu sou humano como todos vocês. É humano. Quando você perde, você não olha a si mesmo. Você vai olhar o adversário e ver quem foi que ficou com um frag negativo. Quem enfedou. Você vai fazer isso. Independente do jogo. Eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo nesse momento um dia fez isso. Em um momento que você estava perdendo o jogo, você foi lá. Antes mesmo de perder, abriu o placar para ver quem é que estava com um frag muito feio para você culpar aquele cara. Mesmo que você não falou. Mas na sua mente você pelo menos pensou. Esse cara está prejudicando. Independente de como foi o jogo. Da pressão que aquele jogador estava. Se ele estava em desvantagem durante todo o jogo. Se ele foi muito gancado. Você vai dizer que ele é ruim. Que ele está prejudicando o seu jogo. Porém, a situação muda. Se você for esse jogador negativo. Aí sim, vem as explicações do porquê do seu frag. Ah, eu fiquei sozinho. Não tinha ninguém me ajudando. Fui gancado várias vezes. Eu não estou dizendo que você não tem razão em tudo isso. Você pode até ter razão. Mas para que eu rejo? Galera, lembrem. Sempre. Diversão em primeiro lugar. E a vitória, a glória, a conquista. Isso tudo é consequência da diversão. Assiste streams dos jogadores profissionais. Eu assisto muito o Mirotic quando ele está fazendo lives. Ele se diverte, cara. Dá para você ver no rosto do cara que ele se diverte. Ele não se expressa tanto como eu me expresso em minhas lives. Eu brinco muito, eu falo muito. Eu não paro de falar em nenhum momento. Ele é bem diferente de mim. Ele é mais calado. Porém, ele dá atenção para o público dele lá mais de boa. E ele foca bastante no game. Ele se diverte jogando aquilo ali. Ele não joga apenas para se manter no competitivo. Não. Eu sou um dos melhores jogadores do Brasil. E eu tenho que me manter entre os melhores. Então, vou focar, vou treinar. Não, cara. Ele se diverte jogando aquilo ali. E não só ele. Vários outros jogadores. O Denis Hill, que está com o canal no YouTube agora também. Ele não só compete. Ele se diverte fazendo aquilo. Olha só, ele é um menino menor de idade, cara. E se você assistiu os campeonatos que ele participou. Se você assistiu um vídeo dele, uma live, não sei. Você vai notar que a diversão vem em primeiro lugar. Então, esses caras são campeões. Porque eles se divertem. Porque eles amam isso. Claro que eles treinam bastante. Tem seriedade. Porém, a diversão sempre vem em primeiro lugar. Então, se você quer ser um campeão de verdade. Cara, simplesmente se divirta. E o que rolar em jogo, fica em jogo. Não tem que levar isso para fora dele. Cara, eu já vi pessoas marcando de brigar, cara. Marcando encontro para sair na mão. Por conta de uma derrota. Sem noção alguma. Eu fico pensando qual o nível de doença mental do cara perder um jogo. Ficar puto com outro. O outro ficar puto com ele. E eles marcaram um encontro para sair na mão, cara. Sair na mão porque perderam. Olha o quanto a mente desses caras está afetada. Não tem condição você querer sair na mão. Na rua com o cara. Porque você perdeu um jogo com ele, cara. Na boa. O que rolar em jogo, fica em jogo. Foque sempre em diversão. Porque diversão sempre é o melhor caminho. Foque por ele. Faça o que você ama. Faça o que te diverte. E esse é o recado que eu quero deixar nesse vídeo aqui. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo lá. Que gosta de dar vários redes. Quem sabe isso aí não ajude ele a ficar mais calmo. Ficar tranquilo. E na dúvida, se você tiver mais de 18 anos. Toma um remédio aí para ver se acaba, meu querido. Se você tiver algum amigo estressado. Compartilhe esse vídeo com ele. Não se esquece de clicar no joinha. E se inscrever no canal se você for novo. Vou ficando por aqui. Mensagem foi entregue. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.